Fala galera, tô começando aqui mais um vídeo no meu canal da Trapinha de Sentimento, beleza? E hoje a gente vai analisar o jogo de Fluminense Esporte e os outros jogos da rodada se foram bons para o Fluminense ou não, beleza? Beleza galera, o Fluminense aí, o nosso tricolor, graças a Deus, ganhou aos 90 minutos, mas seis já crescem galera, ou seja, aos 51 minutos do segundo tempo, beleza? Bom, o Fluminense, vamos aqui para as estatísticas ver, beleza galera? Chutes, 21 para o Fluminense, 8 para o Esporte, chutes ao gol, 3 para o Fluminense, 2 para o Esporte. Galera, ainda tem isso, é que o Fluminense só deu um chute algum no primeiro tempo, que foi aquele gol do Fred anulado, né? Do primeiro tempo, então era para ter sido 2 a 0, 2 a 0 para o Fluminense, beleza? Beleza galera? Galera, posse de bola, 62 a 0 para o Fluminense, 38 para o Esporte. Escanteio 5 para o Fluminense, 4 para o Esporte. Galera, o Fluminense aí está em oitavo na tabela com 42 pontos, beleza galera? Últimos cinco jogos do Fluminense, ganhou 3, perdeu 2. Aqui ó, partida mais recente, ganhou a penúltima e a antepenúltima, perdeu, e contra o Atlético e o Fluminense e o Clube da Laguna, só que o Fluminense ganhou, beleza galera? Bora agora ver, bora agora analisar o jogo de Bragantino e Atlético Paranaense, beleza? Bom galera, Bragantino e Atlético Paranaense, esse jogo foi bom para a gente galera, vamos ver aqui a tabela, esse jogo não foi bom para a gente galera, a vitória do Atlético Paranaense, beleza? Porque o ideal era a vitória para o Bragantino para poder passar o nosso arquival, que é o Clube da Lagoa, beleza galera? Esse time aqui feio, com esse nome feio, esse clube feio, beleza? Ceará e Cuiabá estão jogando agora, né galera? Desesperadamente o Fluminense está a tração para a vitória do Ceará, beleza? Para o Cuiabá não importar com o Fluminense aí, beleza pessoal? É, porque o Atlético Paranaense, ele pode se aproximar da gente, né? É, então esse resultado foi ruim, né galera? Bora agora analisar Atlético Mineiro e América Mineiro galera, por dois motivos esse resultado foi ótimo, né galera? Que o, que é time aqui, com escudo feio, e esse nome feio, fica mais, fica mais longe da, da liderança, beleza? E também o América Mineiro não se aproxima da gente, beleza? Bora agora analisar, Santos Zero, dois Palmeiras galera, esse resultado foi bom, foi ótimo, para o Fluminense galera, porque se o Santos ganhasse, ia se aproximar do Fluminense e também o Palmeiras, né? Para impedir de que eles fiquem em segundo, né? Nesse domingo, né? Na segunda, né? Amanhã, 8 horas da noite, eles vão enfrentar a Chapecoense, né galera? Esse nome feio, com esse escudo feio aqui, horroroso, né? Ridículo, né? E com a Chapecoense é muito fácil, então eles podem ultrapassar a segunda colocação aí, beleza? Hoje, o sábado não, o domingo, eles não vão, eles vão dormir na, eles vão dormir na terceira colocação, não na segunda, né? Segunda, se eles quiserem, só amanhã, né? Bahia 1, São Paulo 0 galera, esse resultado foi bom para o Fluminense? Foi, porque se o São Paulo ganhasse, ele ia ficar a 2 pontos para o Fluminense e o Bahia ganhou, ainda está a 6 pontos para o Fluminense, então esse resultado foi muito bom, beleza? Então é isso galera, terminou aqui? Vamos analisar aqui galera, o Corinthians Forteleza? Esse resultado foi bom para o Fluminense? Não galera, esse resultado não foi bom para o Fluminense, beleza? Porque galera, na minha humilde opinião, como diz aí o meu pai, na minha humilde opinião, tinha que dar empate, tá? Tinha que dar empate esse jogo, por que Andrezinho? Por que Andrezinho? Por que galera? É o Fluminense para ficar mais perto do G6, né? E do G5, né? Então, eu acho que na minha humilde, né? Que na minha humilde opinião, tinha que dar empate, né? Internacional e Grêmio, beleza galera? Pera aí, Internacional e Grêmio. Esse jogo foi bom ou ruim para o Fluminense? Esse jogo, galera, esse resultado foi ruim para o Fluminense, sabe por quê? Se o Grêmio ganhasse, ele não ia ultrapassar ninguém, ele ia ficar ali de boa, ali, a 19ª colocação com 29 pontos, né? Aí, se o Internacional perdesse ou empatasse, não empatasse não, galera, se perdesse, né? O Fluminense ganhou do esporte, né? A gente ia ficar ali no G7, né? Bom, bom, galera, o Ceará e... Caramba! Caraca! Brasileiro é o Série A, pô! Ah, galera, ainda tem isso, né? Eu botei 1x0 para o Fluminense no simulador, até que eu acertei, né? Ainda bem. Se Ceará e Cuiabá, como eu falei, desesperadamente o Fluminense está torcendo para o Ceará, né? Porque se o Cuiabá ganhar, vai empatar com o Fluminense aí, beleza, galera? Então é isso, né? Não tem jogo mais para falar, né? Terça-feira vai ter jogo do Grêmio e do Fluminense, 9 e meia da noite. Quarta vai ter muito jogo, galera. E quinta também vai ter jogo, tá? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui, tá? Até a próxima, galera. Valeu! Tchau! Deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Pai!